Sabe por que Aécio chamou Anastasia para ajudá-lo a governar Minas? Porque Anastasia já era reconhecido como um dos maiores gestores públicos do país. Em Brasília, no governo federal, foi a segunda maior autoridade nos ministérios da justiça e do trabalho. Em várias ocasiões, exerceu o cargo de ministro. Em Minas, com Aécio, assumiu o planejamento, implantou o choque de gestão, cuidou da segurança e foi vice-governador. Hoje, Antônio Anastasia é o governador de Minas.